Jogos em mídia digital barato é na Kratos Games, link aqui na descrição e use meu cupom de desconto Cansou do visual do seu console e quer personalizar ele? Compre uma skin na Pop Art Skins, link aqui na descrição Fala aí galera, beleza? O Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje galera eu trago aqui uma informação um pouco chata, tá? Principalmente pra quem é fã desse console, né? Tudo indica que está ao fim desse console, tá bom? Que pra quem não sabe é os consoles da Nintendo, o portátil da Nintendo que é o 3DS Aquele novo 3DS lá que eu esqueci o nome XL e tal, todos os modelos do 3DS vai chegar ao fim, tá? Aos poucos a gente vê que o console está desaparecendo devagar Pra quem é mais aprofundado deve estar ligado que aos poucos o Nintendo 3DS está desaparecendo Vocês já perceberam isso? Eu após ver isso aqui, essa matéria, essa informação Eu comecei até tipo, me lembrar que realmente cara Atualmente o console Nintendo 3DS está sumindo aos poucos Bem estranho cara, tipo assim, parece que não vende, ninguém comenta Parece que, sei lá, não faz diferença Tipo isso, tá desaparecendo do nada literalmente E um dos caras lá dentro da Nintendo pode ter supostamente vazado a informação que em breve vai acabar a fabricação do Nintendo 3DS Não vai fabricar mais Supostamente isso foi falado em fórum e tal Por um cara que é lá dentro, que é lá de dentro da Nintendo, certo? E também a gente vê isso como exemplo que além de ter falado, além disso ter sido falado por ele A gente vê que isso obviamente está praticamente acontecendo cara O console está desaparecendo E olha só cara, eu vi aqui ó Que ele está sendo descontinuado lá na Europa Que no caso descontinuado é tipo, não está mais Tendo grade dele lá para a Europa Tipo assim, não está vendendo mais Nintendo 3DS lá na Europa Entendeu? Então assim, já é um começo do fim Lá já parou Outros lugares vão começar a parar também Aí quando vê Entrou em extinção, tá ligado? Não vai ter mais Então é uma notícia um pouco chata para quem curte o console Porque além disso Obviamente também não vai ter mais suporte e tal Se tiver algum suporte é só em relação a bugs Agora suporte para jogos Já era, não vai ter mais Não vai lançar o jogo mais porque o console saiu de linha A partir do momento que determinada coisa sai de linha Cara, o suporte ali já era, tá ligado? O maior benefício talvez nem lança mais Que é os jogos Para o Nintendo 3DS não vai lançar mais Tanto o Nintendo 3DS Aquele primeiro modelo E quanto os últimos que é o XL Não vai também lançar mais, cara Pelo que parece, né? Eu tive o Nintendo 3DS Só que o meu que eu tive era aquele primeiro Aquele, chega era redondinho em cima Faz tanto tempo, cara Que eu nem lembro qual era o modelo dele E eu não estou meio desligado disso Então eu não vou falar aqui para não falar merda, né? Mas enfim, eu tive um Fiquei com ele, sei lá, uns 6 meses E eu vendi Porque eu nem jogava, nem usava Mas para quem curte, mano É daoríssimo Ainda mais esse console Que é um dos Eu não sei se é um dos Ou é o console portátil Que mais vendeu até hoje na história Que tipo assim Os jogos mais atraentes estão nele Tipo Mario Dentre outros jogos São muito legais jogar nele Então ele teve muito foco nisso Mas enfim, infelizmente aí Previsão para o começo do fim Do Nintendo 3DS, cara Não sei se a Nintendo Vai fazer outro console portátil Depois desse Ou sei lá Vamos ver o que vai acontecer Qualquer informação eu trago aqui para vocês E é isso então, galera Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo até aqui Gostou então? Clique aqui embaixo no gostei Se esqueceu de clicar até agora Se inscreve no canal se é novo Para não perder nenhum vídeo E me segue aí na Twitch Onde eu faço live No Twitter Que eu estou usando bastante E no Instagram Tudo aqui embaixo E é isso, galera Valeu, falou e fui